Papo com o Anjo Olá, bem-vindos a mais um Papo com o Anjo, esse programa que você pode assistir na Panflix e no YouTube em vídeo e você pode em qualquer plataforma de áudio de sua preferência, Spotify, qualquer outra de sua preferência, isso aí. Bom, esse é um podcast onde a gente fala sobre empreendedorismo, negócios, investimentos e hoje eu trouxe uma empreendedora das boas, há muitos anos ela empreende no ramo de palestras e ultimamente, nos últimos pelo menos dois anos, ela vem empreendendo, acredite, no ramo da inovação, das startups, do digital e mais do que isso, vem dando aula sobre isso. Agora, eu posso chamar a Leila de uma empreendedora sênior. É assim, Leila Navarro? Sênior, Leila Navarro, gente, eu não tenho vergonha de falar a minha idade, eu fiz 68 anos, daqui dois anos eu vou estar com 70 anos, mas eu vou chegar no céu, gente, clicando as coisas, fazendo anjo lá, investindo, promovendo, gente, porque não tem jeito, esse negócio é um vício, né? Quando você descobre que você é empreendedor, também você estuda para isso, porque ser empreendedor não é mágica, né? E você se estuda e se prepara para isso, gente, é uma coisa, é um vício. Parece que é um clique que bate, assim, aí você de repente se vê naquele mundo, né? Eu me lembro, Leila, que uma vez você me ligou, você estava num evento de startup, um dos primeiros que você participou, o Startup Weekend, aí você me mandava vídeo, olha, estou fazendo pitch aqui, estou no sei o que, aqueles eventos de final de semana, e a Leila estava lá, louca com o evento. Aprendendo, aprendendo a fazer pitch, porque assim, eu sou boa palestrante, faço palestra há 20 anos, e o pessoal falou assim, não, você faz o pitch que você tira de letra, porque você é palestrante. Daí eu fui fazer o pitch, e os caras me corrigiram, eu falaram assim, não, não é assim não, porque você está fazendo graça, você está fazendo store tele, você está fazendo um monte de coisa, mas você não está vendendo, você não está falando para que serve, e quanto que vai ganhar, qual o resultado. E daí eu falei assim, gente do céu, eu estou em outro lugar, é outra coisa. E foi fantástico, e daí fiz uma experiência fantástica, Jô. Eu fui fazer um startup quente com adolescentes, só, eu queria ver como é que o adolescente olha e percebe as startups. E foi fantástico, porque todas as ideias dos adolescentes lá, sempre tinham um cunho social e um cunho empresarial, um cunho financeiro na coisa, um cunho de ganho do negócio, do próprio negócio, de resultado. E eu falei, que interessante, como jovem, vem com uma outra percepção. E eu acho que nós estamos nesse momento, né? Esse é o mundo colaborativo, né? Você deve ter percebido a colaboração entre as pessoas, todo mundo colaborando. E é uma coisa um pouco diferente do mundo tradicional, existe muita competição, muita briga, muita coisa. E no mundo do empreendedorismo é muito mais colaboração que qualquer outras coisas, né? E aí, a partir dali, Leila, você despertou também para desenvolver negócios, novos negócios, novas formas de fazer negócios na sua carreira também. Você montou um stand-up, porque eu sei se vai falar sobre isso. Você montou uma empresa de conexão de palestrantes. Enfim, fala um pouco sobre isso, porque por que quem está nos assistindo são empreendedores e investidores? Muitos empresários querendo ir para o mundo digital e não sabem como. Então, o teu exemplo, eu fiz questão de trazer você aqui, porque eu sei que o que você vai falar vai traçar um caminho, uma rota, para quem está querendo fazer a mesma coisa. Então, você está me provocando, eu queria falar de um que não é tecnológico, mas é interessante, porque eu começo a ver negócio em tudo, né? É um vício, é uma coisa... Acho que nem um chefe de cozinha. Ele prova, ah, isso aqui eu posso fazer assim, fazer assim... E ele sempre tem esse olhar do que ele pode fazer, de como ele pode capitalizar nisso, ou, às vezes, nem ele capitalizar, mas como ele pode passar para um cara que ele conhece, porque a gente fica muito nessa, né? A gente vê um negócio que não é para a gente, mas é para o nosso amigo. Tem muito nesse empreendedorismo, né? Essa afinação. E eu queria uma coisa que se chama assim, viagem sabática com Leila Navarro, que eu acho ótimo. Viagem sabática com Leila Navarro. Mas você já fazia viagem para a Índia? Então, eu fazia viagem sozinha. E daí eu resolvi fazer viagem sabática, eu levava 15 empresários comigo, e a proposta o que era? Levar esses caras só com a roupa do corpo, sem mala. Que daí era a grande provocação. Porque é o que nós estamos vivendo hoje, entendeu? Não é que você esteja cheio de mala, leva duas malas, porque você é a própria mala da viagem. E você não está aberto para ter as experiências, as novas experiências. Então, é essa coragem de você experimentar o novo, né? Isso é muito importante. Eu fui outro dia assistir um negócio que eu achei fantástico. É um filme que está passando no cinema, é um desenho animado, e chama assim, Sapatinho Vermelho. Eu falei, Sapatinho Vermelho? Sapatinho é da Cinderela, do sapatinho de cristal. Vermelho é do chapéuzinho vermelho. Até quando eu entro no filme, é Sapatinho Vermelho e os Sete Anões. Eu falei, gente, completamente uma desconstrução. Então, assim, eu fiquei vendo o filme lembrando da minha memória, e eu não estava assistindo o filme. Então, quando eu falei, deixa isso para lá, e entrei naquele momento que eu consegui viver. Então, acho que inovação é isso. É você não querer trazer o passado ao presente, mas é você viver no presente e criar o futuro, sabe? E que não tem nada, porque se você ficar preso lá, não funciona. Então, hoje eu tenho, estou envolvida em startups, mas eu estou também... Ai, gente, eu tenho tanta coisa hoje. Não é conte? Vai contar, vai contar tudo. Então, eu... Eu te fiquei com... Eu vou contar, né? Nós vamos estar lançando uma startup agora, está próxima, já estou há dois anos trabalhando nessa startup, porque eu sou palestrante. E daí eu percebi que o mundo está mudando. E que o palestrante, quem é? Ele tem a empresa aqui, tem alguém aqui no meio, que é quem faz essa transação da empresa com o palestrante. Eu falei assim, gente, isso aqui não vai existir mais. Porque o mundo, você vê uma necessidade, você tem que ver uma agilidade nesse processo, você começa a ver uma capacidade de potencializar isso, de, enfim, acelerar isso. O fim da intermediação. Isso. Ou seja, a desintermediação que está acontecendo. Então, você virou, encontrou um problema e está desenvolvendo, e desenvolveu a solução. Então, nós estamos desenvolvendo isso. Está quase, já vai logo entrar. Estou fazendo spoiler aqui, porque logo vai entrar no cenário por aí, vocês vão começar a ver. E eu chamo assim, para a pessoa entender, é como se fosse um Airbnb de palestrante. Você quer um palestrante, você vai lá e olha e vê, e você compra, e daí você leva um ao outro com facilidade, com velocidade, com rapidez, fazendo todo o negócio. E daí começa muito, é legal de falar isso. E todo mundo, não, mas isso não vai dar certo, porque tem a nota fiscal, porque tem não sei o quê, porque tem um departamento, que vai falar assim, gente, o mundo vai ter que mudar também nas empresas. Então, assim, o mundo vai mudar, não posso esperar, não, o mundo vai mudar e daí eu vou inventar meu negócio. Não, eu tenho que inventar, porque a nossa inovação vai, aliás, que está acontecendo uma mudança lá, mas ela acelera, ela toca, ela começa a ver. E com a pandemia, né, gente, o negócio já mudou tanta coisa, que a gente já estava esperando, pá, foi assim, né? Muita coisa foi acelerada, né? Muitas empresas que não estavam esperando, por isso, tiveram que antecipar os seus investimentos nisso. Agora, Leila, sabe o que eu fico aqui, você fala aí, eu fico pensando, gente, você também deve estar prestando atenção nisso. Cara, 68 anos, falando de inovação, como se fosse uma jovem de 18. Ela tem um brilho de jovem, ela é uma jovem, desenvolvendo uma startup, um negócio, agora, começando agora, viu o problema e está resolvendo. Então, Leila, realmente é impressionante e é impressionante no bom sentido, né? E eu quero acrescentar uma coisa importante aqui, que eu não sei para que câmera que eu olho, mas eu vou olhar para as duas maravilhosas aqui, estou aqui. Olha que coisa fantástica, que eu aprendi, por quê? Eu falei, não, eu preciso aprender como é que é esse negócio. Eu fui lá falar com o João, e eu falei assim, João, por onde que eu começo? Eu falei assim, vai fazer startup e o quê? Eu falei, se é de comer, se é motel, se é restaurante, o que é isso? E eu fui fazer startup e o quê? O que eu aprendi? Eu tinha ideia, é legal você ter ideia, mas tem que achar os parceiros certos, os sócios certos. E daí o que eu aprendi, que eu tenho que ter um cara de design, um cara de tecnologia, tem que ter um cara que é um programador, mas eu tenho que ter ideia linda, maravilhosa, ficar com a minha ideia e não saber achar os caras certos para vir fazer ideia. E esses caras que vêm com você na ideia, eles têm que se apaixonar pela ideia, porque a ideia tem que ser de todos nós. Tem muita gente que assim, não, eu tenho ideia, eu sou empresário, eu vou pagar um programador, eu pago... Não, isso não é startup, isso não funciona, né? Tem que estar todo mundo abraçando a mesma causa. E eu achei ótimo quando você me falou uma coisa que você falou assim, eu invisto no cavaleiro, não no cavalo. Quer dizer, a confiança está nas pessoas que estão apaixonadas, porque startup apaixona. Nas pessoas que estão apaixonadas naquilo, porque daí, gente, a gente enfrenta qualquer problema e toca para frente. E não desiste, né? Eu achei isso, eu achei isso também, foi muito forte quando eu ouvi essa frase sua. É porque geralmente as pessoas, só para ficar claro, geralmente a gente quando vai numa corrida de cavalo, a gente aposta no cavalo. No nosso caso, o cavalo, imagina, é o negócio. O jockey é o empreendedor. Então a gente aposta, investe no empreendedor e não no projeto dele. O projeto tem que ser bom, mas o empreendedor tem que ser melhor do que o projeto dele. Então, a gente vê que no fim, nas startups, como em qualquer lugar, as pessoas é que fazem a diferença, né? Exatamente. E aí, com esse projeto, você paralela esse projeto, você tem outras coisas, porque você tem uma vida de palestrante ainda, você continua dando palestra, mesmo online, né? E aí você fez um stand-up. O que mais que você fez? Então, eu estou fazendo um negócio agora que eu estou louca, né, João? Eu estou louca, porque olha o seguinte, eu estou vendo as pessoas, eu até quero falar isso aqui para as pessoas, que é bem legal, porque o importante é você se incomodar. Eu estou incomodada, está me incomodando, porque eu estou vendo meus colegas dando palestra, achando que estão dando palestra e não estão dando palestra. Porque dar palestra, não é colocar um PowerPoint aqui e você ficar com a carinha pequenininha aqui. Não, porque palestra é performance. Palestra é você ter que tocar o outro. E as pessoas não estão tocando, elas estão dando aula. Então, chamam de live, chamam de... Mas palestra não é. Palestra é outra coisa, nós sabemos o que é palestra. Eu falo, gente, nós temos que mudar isso, porque quando se criou o cinema, o que era o cinema? O cinema era você filmar uma peça de teatro, você era cinema. Só que hoje, o que é cinema, está muito mais além. Então, nós temos que repensar o que é palestra online. Eu não vou falar de educação online, que é na minha praia, mas na hora que eu avanço na palestra, vai começar a avançar outras coisas, porque tem que ter um entretenimento, tem que ter uma provocação. Nós estamos falando hoje de internet das coisas e internet dos sentidos. Pô, eu estou falando de internet dos sentidos, eu que sou palestrante, eu tenho que atingir todos os sentidos do cara que está me ouvindo. Eu vou atingir o quê? Só o ouvido e a visão? E olhe lá, porque se fica o palestrante pequenininho aqui a 3x4, palestra 3x4 não dá. E a gente não vê ninguém lá. Então, aqui tem um grande negócio. Quem é de negócio vai ver aqui um grande negócio. Olha o que aconteceu. Nós fomos num congresso de palestrantes há dois anos atrás nos Estados Unidos e eles estavam mostrando um aparelho nos Estados Unidos para palestra presencial. Era um aparelho que quando a gente estava dando palestra, para o palestrante, ele fotografava a cara de todo mundo e por uma inteligência artificial, pela expressão facial, ele dava aqui para o palestrante como é que as pessoas estavam reagindo à minha palestra. As emoções de todo mundo. Eu falei assim, gente, mas se eu estou ao vivo lá, eu não preciso que ninguém me dê essas emoções porque eu estou sentindo. Nós que damos palestra, a gente sabe. Mas agora eu estou no Zoom há quase um ano que é um horror. E daí eu estou no Zoom e aquela gente fica com aquelas carinhas lá de gente quase morta que tu não sabe o que está fazendo lá e tu está falando para ninguém, para nada. quando muitas vezes você vê só cinco pessoas, você vê em todo mundo ou você vê uma parte mas não vê todo mundo. Eu falei, se o Zoom criasse, olha a ideia para o Zoom, se o Zoom criasse, se eu estou assistindo, porque a pessoa tem uma câmera lá na casa dela, então essa câmera podia ver e me mandar aqui umas cores coloridinhas, eu estou sabendo botar tudo verde aqui, ou tão vermelho, então não estão gostando, estão dormindo, foram embora, nem estão aí. Eu falei, se eu não começar, vai mudar muita coisa, vai se criar muitas coisas, porque nós somos humanos, eu não sou máquina, eu não posso ficar falando, você precisa fazer sexo virtual, você fica falando alguma coisa ali e não está vendo nada, eu tenho que usar o quê? A minha memória afetiva. Eu tenho memória afetiva porque eu fiquei 20 anos dando palestra presencial ali, aquela coisa maravilhosa, mas eu fico pensando, um moleque novo que vem, que não teve aquela vivência, perde dessa riqueza, que foi do que nós, da nossa memória afetiva, do que nós exercitamos. Então eu estou criando um summit, na realidade, provocando as pessoas, como é que vai ser a palestra do futuro. Imagina que tem umas pessoas fazendo umas coisas fantásticas, vou te contar uma aqui, só para você ver, eu estou falando de internet dos sentidos, você usar os sentidos na palestra. O cara dá palestra online, ou pode ser presencial, pode ter uma parte online, ou pode ser presencial. Numa parte da palestra, ele vai fazer um trabalho mais vivencial, as pessoas colocam um óculos de realidade virtual, dentro desse óculos, que é muito barato, custa 40 reais, 60 reais, compra na Amazon, em qualquer lugar. O cara tem, a empresa manda, enfim, não importa, só para falar para você, que não é complicado, não vai complicando aí. Coloca aqui, em realidade virtual, o cara coloca o celular dele aqui, tem um aplicativo aqui, e daí o palestrante já programou para ele fazer uma viagem com você. Então é o seguinte, a palestra, você no Zoom, em qualquer lugar, você vê e você escuta, está dando dois sentidos. Eu vou usar a própria recepção, porque quando eu faço o cara entrar aqui, ele começa a viajar, ele está em um outro lugar, e se ele tiver que se mexer aqui, mexer ali, ele está, gente, isso é maravilhoso, isso não é fantástico? Então assim, eu não posso mais me admitir, um palestrante imaginar que está dando palestra, mostrando PowerPoint, coisa do século de 1900 e nada, e ficar ali bonitinho falando, gente. Mas como é que seria o Summit? Onde é que tem um negócio aí? Ou você não pode falar? Não, não. Eu acho que o Summit, o próprio Summit é um negócio, porque o próprio Summit, ele é um... Então é um Summit onde esses palestrantes vão apresentar seus novos métodos? Não, não. Eu estou trazendo, eu estou fazendo a pesquisa e trazendo as pessoas, e trazendo até pessoas que têm produtos. Então, por exemplo, esse cara que tem esse aplicativo aqui dentro, Ah, sim, entendi. Então você vai fazer um match, o negócio é o Summit. Eu vou trazer todas as novidades e mostrar onde está essa novidade, como é que o cara pode colocar no negócio desse, essa novidade. Então, na verdade, eu estou sendo um intermediário. Eu vi uma dor, eu sou palestrante, tenho uma dor. Eu não quero fazer palestra Charlie Chaplin. Nada contra o Charlie Chaplin. Eu sou uma Charlie Chaplin, eu tenho aqui na minha memória afetiva a minha palestrante Charlie Chaplin. Só que eu quero ser um Spielberg, eu quero ser um Elon Musk, que nem é do cinema, mas eu quero estar lá na frente. Então eu quero trazer para essa coisa dessa alma, Charlie Chaplin do palestrante, toda a tecnologia. Então o que eu estou fazendo? Como isso está me inquietando, eu estou fazendo a pesquisa, eu vou trazer as pessoas que vão mostrar formas, mas que vão mostrar caminho e que vão mostrar negócio. E daí tem gente que já tem um negócio, o cara que tem o, enfim, o cara que tem o aplicativo, o cara que tem isso, o cara que tem aquilo. Vai juntar tudo isso aí. Vai juntar tudo isso aqui. Não, mas assim, mas foi sem querer. Mas o quê? Eu tive essa dor. Agora, gente, o negócio começa assim, você tem uma dor, você vai atrás para resolver a dor para você. Daí você fala assim, poxa, mas eu podia passar isso para mais gente. Nossa, mas eu acho que essas pessoas pagariam para receber desse resultado. Nossa, e daí, eu não sei onde que eu vou dar, mas isso aqui, você sabe como é que funciona. Isso aqui vai acontecendo, vai somando e vai fazendo. Bom, eu, por que que eu fiz stand-up? Tudo é uma questão de dor, né? Eu adoro, porque se a gente entender, a vida é isso. O que aconteceu? Eu sou palestrante há 20 anos e você sabe disso. Quando eu sou palestrante? Você não é só palestrante há 20 anos. Você é uma das mais famosas do Brasil. Aliás, é a mulher mais palestrante, a mulher mais famosa palestrante do Brasil. Há muitos anos isso. Então, eu sou do Lepo... Ganha todos os prêmios, né? Eu sou do Lepo... É, eu ganhei esse ano de novo. Fiquei muito emocionada em 2019 para o melhor palestrante do Brasil. E daí, eu comecei a perceber que o mercado de palestrante estava mudando, porque tinha os dinossauros, aqueles caras e tal, e começou a entrar várias pessoas. Mas não era problema de entrar pessoas que são empresárias, que têm um case, pessoas do nosso próprio mitia corporativa. Começou a vir quem? O cara é ator, vem ser palestrante. O cara é stand-up, vem dar palestra. O cara... É atleta. É atleta, vem dar palestra. O cara perdeu o emprego, vem dar palestra. O cara perdeu... Então, assim, é uma coisa, assim, impressionante, né? Até gente que ficou preso. Tinha casos de cases de pessoas que fizeram, sei lá, fizeram algumas coisas, escreveram um livro. Coisa que, assim, é coisa de Brasil, né? Uma loucura. Então, a pessoa, todo mundo ia ser palestrante. Eu falei assim, sim, o pessoal e meus colegas palestrantes de carreira, falaram assim, nossa, mas agora está vindo todo mundo, porque até os artistas vêm para cá. E artista tem televisão, tem mídia. Eu falei, gente, não vamos reclamar. Nós temos que abraçar a diversidade. Não seja reativo, seja criativo. Se eles vêm para cá, nós podemos vir para lá. E daí eu pensei, eu sou uma pessoa que quando eu dou a palestra, ela tem um humor. Mas não é assim, eu fui estudar stand-up. E daí eu vi que eu tinha a possibilidade para isso. Daí eu contratei um diretor, contratei um... Para poder fazer. Então, o stand-up, o que é stand-up? O stand-up é, você é um ator que chega lá de cara, limpa, e conta, não tem cenário, não tem nada, e ele conta histórias de um jeito engraçado, divertido, que a pessoa ri do começo ao fim. E eu fiz o meu primeiro stand-up. Foi maravilhoso, foi uma experiência fantástica, e foi um desafio, e deu um resultado ótimo. Foi muito bom. Gente, como é bom você ver as pessoas se entretendo as pessoas, porque o palestrante, eu até uso de humor, mas por aprendizado, por algum outro objetivo. No stand-up, é um entretenimento. É lógico que eu sou uma pessoa que tem o conteúdo, no fim a pessoa estava saindo de lá motivada com alguma coisa, mas o meu objetivo é entreter a pessoa. Que prazer poder entreter por entreter. É que nem um chefe de cozinha, ele faz a comida para você ter prazer. É, prazer. Você já pensou eu fazer o meu trabalho por ter prazer? Muito bom. E daí o que aconteceu? O pessoal falou assim, Leila, agora você vai, agora é só pra terminar a minha fala. Daí o cara falou assim pra mim, olha, agora você vai descer, essa é boa, pra você que está escutando aí, pro seu programa. Agora você vai deixar de ser palestrante pra ser stand-up? Eu falei assim, gente, a macieira da maçã, a jabuticabeira da jabuticaba, eu vou dar tudo, até eu morrer, eu dou tudo, que eu não vou guardar nada. Então assim, é explorar todos os meus talentos. Eu acho que a gente não tem mais limite, eu acho que isso que é essa capacidade de inovação. É você descobrir novos talentos em você, novas aprendizagens, é você somar com o outro, trocar com o outro, é uma constante aprendizagem. Eu assim, quando eu comecei a entrar nesse mundo, você vai ampliando, percebendo coisas, ampliando a sua visão, que o seu mundo fica muito maior. Leila, você falou uma coisa que me instigou a te fazer uma pergunta interessante nesse aspecto do digital, do digital. E você também falou que muitas dessas pessoas foram para o mundo das palestras. Mas tem muito anônimo que ficou famoso com o digital. Verdade. Nas ferramentas de redes sociais. E nós, vamos dizer, empresários, palestrantes profissionais, demoraram, demorou muito a entrar nas redes sociais. E aí, eles cresceram demais em termos de seguidores, essas coisas todas, e você, por exemplo, já que a pergunta é para você, está chegando lá, está começando agora, para chegar perto desses números gigantescos desse pessoal todo. Como é que você faz para competir nisso? Você continua no seu mundo tradicional, entre aspas, ou você está tentando alcançá-los? Não, eu estou abrindo, estou abrindo, estou experimentando, não é fácil, é um outro jeito de ser, é um outro olhar, mas eu sou uma pessoa que eu gosto de aprender, eu me arrisco. agora é interessante, o mundo corporativo também está fechado, o mundo corporativo, assim, porque a gente vem de palestra para o mundo corporativo, e o mundo corporativo tem uma certa tradição, né? Então, assim, tem alguns que querem trazer o festivo, o novo, os seguidores, mas tem alguns que ficam segurando. Então, assim, o mundo corporativo ainda está comprando o palestrante que ele não precisa ser um influenciador digital, né? Então, assim, ainda está havendo um movimento aqui, mas eu acho que o palestrante que é inteligente, que tem percepção, ele tem que estar presente nas redes sociais. Tanto é que hoje eu contratava assessora de imprensa, hoje tem que ter um assessor de comunicação, o cara não quer te fazer só assessoria de imprensa, porque nem existe mais, né? Mudou. Então, o cara tem que ter rede social, o cara tem que estar na imprensa, ele tem que estar na televisão, ele tem que estar no rato, tem que estar no podcast, o cara tem que fazer tudo. O que eu aconselho para você? Você escolha aquilo que você tem mais facilidade para fazer e faz bem aquilo, mas você tem que estar presente em todos, em toda a rede, né? Eu faço, até TikTok eu faço. E como é teu TikTok, Leila? Não, porque assim, Porque você tem conteúdo diferente para cada um ou você é o mesmo para todas? Não, não, é lógico, por exemplo, pro LinkedIn eu não ponho as coisas que eu ponho no TikTok, mas por exemplo... No TikTok você diz, como é que você fala o... Como é que é? O de dinheiro. A Leila tem um termo que eu não vou nem falar, ela é que vai falar. Não, assim, porque é o coitadinho, aquela coisa, porque não dá, porque não é para a gente, para ser coitadinho, porque a palavra coitadinho vem do quê? De coito, coito, fodidinho, né? Então assim, não dá mais para ser fodidinho, pelo amor de Deus, né? Então é o seguinte, muitas coisas me estimularam por causa, até o TikTok me estimulou através do Instagram. Eu comecei a brincar com o Instagram, fazendo o Instagram, e o Instagram comecei a fazer o Reels. E o Reels você tinha que fazer alguma coisa em 15 segundos. Isso era engraçadíssimo e eu vi que eu sou boa, que eu passo uma mensagem em 15 segundos, uma mensagem divertida, gente, eu sou boa nisso. Daí passou para 30 segundos. Então hoje, eu posso fazer de 10 segundos, de 15 segundos até 30 segundos eu faço. Mas eu também faço o material para o IGTV de um minuto, um minuto e pouco. E daí eu falo assim, gente, o negócio é fazer mais rápido, mais curto, mais coisas. Então eu ponho muito do que eu ponho no Reels, eu acabo ponho no TikTok. No TikTok. Não é que eu faço um para o TikTok, eu acabo ponho na mesma rede. Porque o Reels e o TikTok tem mais uma mesma pegada, né? Mas tem que estar em todo lugar. E daí você tem que sentir também a resposta do outro lado. Eu fui tentar o Twitter. Não consegui, não me achei no Twitter. Então não adianta, se você não se acha numa rede, não adianta você forçar. Porque também você tem que gostar da rede, né? Então, por exemplo, o TikTok eu sei colocar sozinha, o Instagram eu sei colocar, eu tenho uma equipe que me ajuda, mas eu sei colocar sozinha. Então você tem que ter uma certa, sabe, se é aquela velha, ai, faz pra mim, liga lá. Não, você tem que estar envolvida naquilo. Por exemplo, o Twitter, eu nem vejo Twitter dos outros, não consegui, não casei com o Twitter. Mas você tem que estar nos lugares que você sente melhor e você ir. Mas todo mundo indica, hoje em dia é o melhor lugar, já falar pros nossos colegas aqui, é bom estar no canal do YouTube, né? O canal do YouTube é uma coisa legal de investir. Você tá investindo no seu canal? Eu tô pensando numa coisa séria, eu queria fazer assim, porque eu sou uma pessoa que eu não gosto de fazer coisa, chegar assim com coisa, com mesmice, né? Então eu tô tentando trabalhar alguma coisa bem diferenciada pro YouTube, né? Eu não cheguei onde eu quero. Tipo uma porta dos fundos, chegar pra estourar, pra acontecer. Pode não acontecer, mas eu tô fazendo um modelinho que eu quero chegar com alguma coisa especial. Mas tudo tem que, sabe, você também tem que ir pro seu tempo, né? Você nota, né? Pelo papo, pela conversa da Leila, pelo que ela fala, é sempre um aprendizado e um recomeço, né? Tudo dela tem um recomeço. Olha, eu tô vendo isso, vou fazer isso, eu tô testando aquilo, eu tô validando aquilo. Isso é impressionante, né? Essa vontade de aprender e recomeçar. Eu vejo o cara com 21 anos, 22 anos, já tô bem, já não quero mais, já tá não sei o que, isso não dá certo. É o coitadinho, né? É o fugir. Bom, Leila, então, em relação ao mundo das startups, vamos voltar pras startups. A gente já falou de palestras, a forma de stand-up, de várias coisas, e até porque uma das startups que você tá fazendo resolve o problema das palestras, que é o teu mundo. Que é muito bom, gente, quando você resolve o problema que você conhece, né? Você tem esse domínio daquele setor e você vai lá e resolve o problema. Fora isso, qual é a outra startup? Porque eu sei que você virou mentora de startup também, as pessoas te procuram, né? E como é que tá isso? Como é que tá esse trabalho? Mas você sabe que nós estamos até, eu acabei falando uma coisa interessante, até me emociona até de contar aqui, porque os palestrantes, de um modo geral, são muito, tem muito ego, né? Palestrante é ego, né? Porque é artista, é etário, tá lá no espaço dele e tal. E nós nos reunimos agora em 15 palestrantes pra criar uma coisa que se chama NetSpeakers, que seria um speaker, seria um Netflix de palestrante. E tá sendo uma coisa, estamos no começo, já tá, se você entrar no netspeaker.com.br, você já vai ver lá o produto, já tá no ar, já tá acontecendo. E é uma coisa interessante, mas o que eu acho mais bacana foi de, de quem é sócio, quem é dono do negócio, são 15 palestrantes que tiveram que chamar o fulano, o ciclano, pra ser uma parte tecnológica, outros parceiros, pra fazer a coisa funcionar. Eu achei isso bacana, entendeu? Eu achei isso bacana, se você pensar na filosofia da coisa, né? Então, assim, nós estamos sentindo uma, o que que aconteceu? Nós estamos na pandemia, sentindo uma dor, então, o que que nós vamos fazer? Quando você pensa numa startup, não quer dizer que vai dar certo ou não vai dar certo, mas eu tenho que acreditar, nós estamos fazendo porque a gente acredita, agora tem que ir, a pessoa tá investindo, estamos investindo tempo, estamos investindo dinheiro e tamo indo. E quando você tá em mais pessoas, tem mais cabeças pensando e tentando organizar. Bom, você deve pensar, mas 15 sócios num negócio, isso aí não vai dar certo. Realmente, nós tivemos muitos problemas para cá. Não, porque 15 sócios e tudo palestrante, tudo ego. E ego, tudo ego. Não, se tudo homem, pavão, porque mulher é mené. Mulheres palestrantes, tudo homem. Mas o que que aconteceu? Nós tivemos... Tem que ter liderança, né, Leila? Um processo desse, alguém tem que puxar, dizer, eu, opa, eu sou. Foi verdade. Então, um de nós, é o CEO do negócio, é o líder. Então, assim, existe a reunião, troca ideia, mas o líder tem autonomia. Isso é legal, porque o cara escuta, tal, tal, mas ele não, sabe, ele tem que resolver e pode resolver coisas fazendo. Alguém tem que puxar para si a rede e tomar a decisão. Leila, estamos chegando ao fim do nosso papo, mas todo mundo que vem aqui tem que olhar para aquela câmera e falar algo que ajude quem está assistindo e ouvindo a gente. Então, qual o recado que você deixa para esses empreendedores do Brasil e para esses investidores que nos acompanham a cada podcast? Olha, eu lá na minha casa, eu gosto muito de viajar e na minha casa tem um globo terrestre, né? Eu tenho um globo terrestre e eu tenho um neto, tenho dois netinhos e eu resolvi esse ano colocar o meu globo terrestre de cabeça para baixo e na realidade estou mostrando para os meus netinhos que a América, que o Brasil, que a América do Sul fica aqui em cima. Olha como que fica aqui em cima, que lindo. Eu estou desconstruindo o mundo para a gente construir um novo mundo. Você tem que viajar sem mala, sem mapa, porque nós estamos criando essa história. Se joga, sabe? Eu digo o seguinte, você tem que ter, se você tiver uma necessidade de uma insanidade, eu não estou falando desejo, insanidade, necessidade de fazer uma insanidade, escuta o seu coração e se joga, porque é tua. Muito bem, maravilhoso esse podcast. Vai ficar na história do Papo com o Anjo, essa anjo, essa mulher maravilhosa, essa inexorável Leila Navarro, sensacional. Muito bom ter você aqui comigo, muito obrigado mesmo por ter disponibilizado o seu tempo para nos ajudar e nos ensinar e inspirar todo mundo que gosta aqui do Papo com o Anjo. Então é isso, meus amigos. Te vejo no próximo episódio aqui do nosso Papo com o Anjo. Papo com o Anjo 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 Obrigado.